Olá pessoal e tudo bem, eu sou Priscila, no vídeo de hoje, cara, ó, plantão aqui, vídeo rapidinho que tô gravando hoje, pra sair hoje, porque a Rockstar acabou de liberar, tipo, há um minuto atrás, um tweet com a nova DLC que vai chegar dia 15 de dezembro pro GTA V, tá? E eu tô fazendo esse vídeo pra postar ainda hoje, porque merece, porque vem muita coisa legal, nossa, cara, eu tô pirando aqui, sério, eu tô, tô muito emocionada, Rockstar, muito obrigada, sua linda, né, presente de Natal. E já vou falando logo no início pra vocês, que tudo que eu falar aqui não vai pra geração passada, só pra geração atual, tá? Só PC, Xbox One e Playstation 4, tá? Infelizmente a passada, quem tem, vai ficar de fora, né, mais uma vez, e vamos lá, galera, é muita coisa legal, nossa senhora, eu vou deixar aqui na descrição o link, é que tem todas essas informações que eu vou falar aqui nesse vídeo, vai tá aqui, tá em inglês, tá? Mas usa o tradutor, mano, tá aí na descrição, tá? E vou deixar também o link do trailer aqui do YouTube mesmo, do canal dela, oficial, pra vocês assistirem lá também, tá? Vamos lá, qualquer coisa que eu falar aqui de errado, eu vou me corrigir aí na descrição, então olhem aí, tá? Então eu vou tentar falar pra vocês aqui as principais coisas que vai ser adicionada nessa nova DLC, porque eu tô pirando, tá muito louco e empolgante, né? Então o nome, como tá dizendo, né, tipo organizações criminosas e executivos, tipo isso, vai adicionar muita coisa legal, vai ter novos veículos, pelo que eu vi aqui no trailer, vão ser dois, quatro, cinco veículos, sabe? Esportivos, eu não sei se vai ser algum super aqui, eu acho que um deles vai ser super, pela cara assim, sabe? Eu não tenho certeza, a gente vai ver. Pelo menos aqui onde eu tô lendo, não tem dizendo qual categoria vai ser os veículos, mas são veículos bonitos, não achei nada demais também, tá? Olhem lá no trailer, e é isso, cinco veículos, vai ter também um avião, um helicóptero, falando a verdade, novo também, vai ter, e pelo que eu vi aqui, pelo que eu entendi, vai ter também, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê aqui? Deixa eu achar, calma aí, que é um texto enorme, que a gente lá colocou, jet skis, tá? Pelo que eu tô ouvindo aqui, também vai ter jet skis e esse helicóptero, beleza? E vai ter também esses cinco veículos que eu falei pra vocês aí, que a gente vê no trailer, tá? O helicóptero, eu acho que é aquele que a gente vê no trailer também, vai ter, cara, eu vou tentar explicar essa parte agora de organização criminosa que vai adicionar da DLC. Pelo que eu li aqui, pelo que eu entendi pelo trailer também, eu posso tá errada, se eu tiver errado, eu corrijo aqui, tá? Na descrição, olhem, porque saiu agora recentemente, a gente não tem muita informação, né? E vai funcionar o seguinte, por exemplo, se tu quiser ter, tipo, contratar teus guarda-costas, guarda-costas, teus seguranças particulares, digamos assim, tu vai poder demitir também, vai ter esse esquema de contratar, demitir e tal, e, cara, muito louco isso, né? E também, tipo, os guarda-costas, os seguranças, vamos chamar assim, que tu contratar, né? Eles vão ganhar RP, dinheiro, obviamente, né? E também eles vão poder, vai ganhar uma elevação de estatísticas dentro da organização, pelo que eu vi aqui, tá? Então, é tipo, é tipo um cara VIP, pelo que ela tá explicando aqui no texto, que tu vai poder, então, contratar guarda-costas, sabe? Seguranças e tal. Eu não sei muito bem como é que vai funcionar isso, até porque a gente só vai ver, ter certeza, quando a gente estiver jogando, sabe como é que é Rockstar? Ela só libera esse texto, o trailer, e no dia tu vê como é que funciona, né? E também, pelo que eu vi aqui, o modo, aqueles desafios do modo livre, vai ser adaptado também a esse sistema novo aí de organizações, tá? Então, vai ser tipo, como ela falou aqui, deixa eu ver, o Rei do Castelo, por exemplo, que ela deu o exemplo aqui, vai ser também aprimorado, né? Tipo, adaptado pra esse novo estilo de jogo que vai ter no GTA V, e vai ter também, já falando aí, pelo que eu entendi, um novo modo adversário, tá? Novos modos, né? E tal de jogo dentro do GTA V, que é óbvio, e outro jogo que não vai ser. E aqui, então, vem a parte que a galera tá... Ai, meu Deus, que eu fiquei mais empolgada, tá? Que vai, então, ter novos apartamentos customizáveis. Olha que coisa maravilhosa! E a gente vê isso muito bem pelo trailer, tá? A gente vê algumas partes que a gente não sabe se é do mesmo apartamento, como é o tamanho do apartamento e tal, mas já dá pra ver que vai ser caríssimo, pelo menos eu acho que vai ser muito caro os apartamentos, ou seja, eu tô muito ferrada já, né? Eu tô muito pobre no GTA V Online. E, cara, só isso, mano, tem um negócio customizável, cara. No trailer a gente vê uma parte assim, tem uma parte da cozinha e tá, tipo, roxo, sabe? Daquele apartamento mais caro, tá roxo. Tem outro que a gente vê o quarto bem maior, bem mais luxuoso, digamos assim, no trailer. Olhem lá, que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Deixa eu ir passando o trailer aqui pra ver se eu encontro mais alguma coisa, ó. Tem, tipo... Mano, tá muito bonito, cara. Os apartamentos, vejam, porque tem uma parte, assim, que mostra uma galera na sala e indo pra cozinha, assim, tipo, tá com piso vermelho, as paredes e alguns detalhes em vermelho, sabe? Acho que a gente, a parte de customização vai ser essa. Eu acho que a gente vai poder alterar esses pontos específicos das cores dos apartamentos, sabe? Tipo, piso. Quando a gente for comprar, a gente escolhe com a cor que a gente quer. Eu acho que essa que vai ser a parte de customização. customização. Eu acho que vai ser até aí. Eu posso estar enganada? Posso? Porque a gente não vai ter tanta certeza, assim, só quando a gente vai jogando mesmo, né? Então, os apartamentos que ela mostrou, tá muito bonito. Tem um apartamento lá que eu não vi ainda. Que não tem, né? Vai ser adicionado novo. Que, cara, tá muito lindo, cara. Uma coisa, tipo, um lustre muito bonito. Ele é um... Pra vocês terem uma ideia aí no trailer, ele tem um piso branco com um sofá azul aqui e tal. Tá muito da hora. E, pelo que eu vi aqui, vai ter também algumas casas com... É... Em Vinewood, né? Ali, basicamente. Ela tá falando aqui e tal. Com as coberturas, com piscina. Vai ser um bagulho muito da hora, mano. Bagulho muito louco e tal. A galera especulava um tempo atrás que seria liberado mansões, né? Pelo que a gente tá vendo, vai ser... É... Não deixa de ser, né? Mansões e tal. Um bagulho muito luxuoso. Mais... Mais voltado pra parte de apartamento mesmo, né? E tem também, pelo que eu vi aqui, um modo... Pelo que eu entendi, vai ser um novo modo. Que vai ser, tipo, num iate. Vocês vão ver se no trailer também assistam. E ali vai ser, tipo, algum... Eu acho que vai ser modo adversário, né? Uma equipe protegendo o iate. Uma equipe atacando, pelo que eu entendi. Um bagulho muito louco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu falar pra vocês. Vai ter também novas armas, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, vai ter novas armas também. Novos veículos que eu falei pra vocês já. Esse esquema de organização criminosa, né? E tal, que a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar e tudo mais. E agora, galera, eu vi aqui, ó. Não só o... Corrigindo o que eu acabei de falar. Os apartamentos customizáveis vai ter. Que eu falei pra vocês agora. A parte das coisas e tudo mais. Que a gente vê no trailer. E aquelas partes que tem uma piscina. Que a gente vê no trailer também. Que tem uma piscina assim e tal. Que vai ser em Vinewood. É aquelas casas que a Rockstar... Vamos colocar aqui entre aspas. Sabe aquelas palafitas que tem assim? Eu não sei explicar, cara. Vocês estão ligados? Aquelas casas que é meio que no morro. Que a galera coloca assim umas palafitas, sabe? Que é meio suspenso. Vocês estão ligados, cara. Aquelas casas poderosas lá em Vinewood. A gente vai poder comprar também. Pelo que eu tô vendo aqui, sim. É confirmado. Eu li aqui agora. E o que me deixou mais curiosa. Pra falar a verdade pra vocês. É esse esquema de organização criminosa. Como é que vai ser esses esquemas de tu ter guarda-costas. É o que eu tô mais curiosa pra ver. Porque é algo muito diferente, né? Eu não esperava aquela... Sabe uma coisa que nunca me passou na cabeça. E eu tô bem... Cara, né? Eu tô bem... Eu tô bem, cara. Vim ansiosa pra ver. Em relação às organizações. Ela sempre... A Rockstar, pelo menos, tá se referindo a uma pessoa que vai ter os guarda-costas e tudo mais. Como VIP. Então, a pessoa VIP, né? Porque também tem que ter muito dinheiro pra bancar um bagulho desse. E... Enfim, cara. Ela fala que vai ter novas, tipo... Missões, né? E tal. Em co-op e tal. Com a galera da organização. E vai ser muito louco, galera. Então, resumindo o que eu falei. Vai ter apartamentos. Novos apartamentos. Customizáveis. Aquelas palafitas. Aquelas casas que vocês vão ver no trailer. Vão entender o que eu tô querendo dizer. Ali, Vinewood. Que tem as piscinas e tal. A gente vai poder comprar. E... O que mais também? Tem novos veículos. Novos veículos. Pelo que eu contei aqui. São cinco veículos, né? Executivos. Tudo muito chique. Fora o helicóptero. Fora adaptações que vai ter nos eventos do modo livre. Fora armas novas que vai vir. Um helicóptero. Pelo que eu entendi aqui também. Vai vir jet skis novos. Pra quem quiser comprar. Eu não tenho isso. Porque eu acho meio inútil. Mas, enfim. É legalzinho, né? É, cara. Tá bom. E vai chegar tudo isso aí. Dia 15 de dezembro. Cai numa terça-feira, né? Como me costuma. Ela sempre libera terça, quarta-feira. DLC nova. E... O que vocês acharam, cara? Comentem aí. Beleza? Eu gostei muito. Me surpreendeu. Porque eu não esperava DLC. Eu sabia que ali assaltou alguma DLC. Mas eu esperava mais algo voltado pro Natal. Sabe? Não tanto voltado assim. Pra uma coisa totalmente diferente de organização e tal. E ela me surpreendeu mais uma vez, né? Rockstar sendo rockstar. E é isso. Qualquer coisa que faltou eu falar aqui. Eu coloco na descrição. Corrigindo alguma coisa também, tá? Comentem aí também o que vocês acharam. Qualquer coisa que vocês tenham pego no trailer. Que eu não falei aqui. Coloca aí nos comentários também. Pra galera ficar sabendo. E é isso, galera. Então, obviamente, dia 15 vai ter todo o conteúdo dessa DLC. Eu vou tentar trazer o máximo de vídeos que eu puder. Sobre essa nova DLC, tá? Então, fica ligado no canal. Com certeza vai sair. Vai ser um dia só de GTA V. Com essa nova DLC de conteúdo. Dessa nova DLC, né? Obviamente, não vai dar pra postar tudo num dia só. Mas eu vou tentar postar o máximo que der. Beleza? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa aquela avaliação. Confere as informações que eu falei aqui na descrição. E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. É, mano. Fala pros amigos aí. Se juntar a família pra jogar GTA. Tchau. 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 Tchau.